A polícia militar prendeu na madrugada de hoje três pessoas suspeitas de participarem do assassinato da servidora pública Marta Emanuele Silva de Oliveira, de 34 anos. Ela foi morta depois de uma tentativa de assalto na última quinta-feira na cidade do Pilar. A quadrilha foi presa no conjunto Cambuci, no bairro Antares, aqui em Maceió. A polícia encontrou o veículo que foi usado no assalto e vários objetos roubados. A arma utilizada no crime também foi encontrada. Um dos homens presos assumiu que atirou na servidora. Marta foi assassinada na tarde da última quinta-feira na porta da própria casa no Pilar. A suspeita é que ela tenha ido levar o filho de sete anos no portão para embarcar no transporte escolar. Depois que o veículo saiu, os assaltantes se aproximaram. A vítima teria percebido a movimentação estranha e correu para dentro de casa. Os bandidos atiraram, o tiro atravessou o portão e atingiu Marta.